olá pessoal mais um videozinho aqui pra mostrar a vocês a florada da candeia como é que tá né as abelhas aí tem uma abelhinha aqui chegando outras, tá um pouquinho frio talvez elas não estão trabalhando mais por conta disso, tem até aqui uns uns arapuás aqui na flor aqui, olha ele aqui, parecendo um arapuazinho mas acho que é ele mesmo, tá muito grande e a florada como é que tá linda, essa região toda aqui que você imaginar tem candeia aqui atrás também bastante, o vídeo vai ficar um pouquinho barulhozinho do vento tá pegando, ventando bastante aí, é um barulhozinho, essa aqui como é que tá linda essa florada né olha que florada top, aqui tá perto aqui, a gente tinha um apiário mais ou menos aqui assim ó mas tivemos que desativar porque ia ficar longe pro meu irmão cuidar, aí eu tive que desativar e aí foi esse motivo da gente tirar daqui, mas aí como meu irmão foi pra outra cidade eu vou ter que arrumar uma pessoa, e aqui tem um rapaz aqui que já conversou comigo que fica com as abelhas tomando conta, fazer uma parceria com ele né, pra poder cuidar eu não sei se vai ficar agora, não sei se eu vou conseguir pegar essa florada da candeia, dessa florada agora, mas acredito que daqui pra final do ano eu consigo trazer o meu apiário pra aqui e mudar né, mas eu não tenho certeza ainda não só que eu vou trazer pra aqui, agora só não sei a data ainda, porque meu tempo aqui é curto eu tenho três dias pra mim resolver minhas coisas aqui e ter que voltar pra trabalhar né esse é o problema tudo isso aqui ó pessoal, é candeia top demais, é uma florada muito boa, muito top e a gente tá tentando aproveitar, vou tentar aproveitar essa florada né não sei se eu consigo, vou conseguir agora esses dias que eu tô aqui meu tempo é muito curto pra você montar apiário, transferir, tudo isso atrapalha muito então pessoal, é só um videozinho pequeno mesmo pra mostrar a vocês a florada da candeia como é que tá linda não deixe de deixar aquele like, curta o canal aí tá vendo vocês aí, porque eu fiquei um pouco sem conteúdo mas eu vou fazer uns videozinho pra mostrar depois no canal então, curta aí nossa florada da candeia deixa aquele like, comenta aí e mostra tudo isso aqui ó, que você imaginar é candeia tem bastante candeia mesmo, uma florada muito top abração a todos, curtam mais um pouquinho o nosso vídeo aí, faz aquele vídeo bombar aí nos likes бегa lá Weim Gai Jou Obrigado.